Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo pro canal, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa caneca em crochê para aplicação. É uma peça bem fácil e rápida de fazer. Então, se você gostou e quer aprender, é só clicar no like e continuar assistindo o vídeo até o final. Mas antes de iniciar a videoaula, já vou convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever e a me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Bom, pra fazer essa peça, vou trabalhar com barbante número 6 e agulha de 3,5mm. Você pode trabalhar com fios de outras espessuras também. Aqui, eu utilizei o lilás, o marrom claro e o branco pra finalizar. Vou começar aqui trabalhando pela parte da caneca, a parte aqui onde está em lilás. No caso, eu vou fazer com rosa. Então, vamos começar fazendo 11 correntes. Vou pular a primeira, venho na segunda e a partir dela eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada corrente do cordão. Fiz, então, os meus pontos baixos, fiquei com um total de 10 pontos baixos. Agora, vou fazer aqui 3 correntinhas pra valer um ponto alto, vou virar o trabalho e aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. Vou seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto baixo de base que eu tenho à frente até o penúltimo. Vai dar um total de 8 pontos altos. Trabalhei, então, até o penúltimo ponto de base, deu um total de 8 pontos altos, um pra cada ponto. E aqui no último ponto baixo de base, vamos fazer dois pontos altos. Um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente pra valer um ponto baixo, vou virar aqui o trabalho e vou seguir trabalhando um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Agora, vamos fazer três correntes pra valer um ponto alto. Viro o trabalho, no mesmo lugar faço mais um ponto alto. E vamos seguir trabalhando com o mesmo padrão que a gente fez na carreira de pontos altos anterior. Vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto baixo de base até o penúltimo e no último vamos fazer dois pontos altos. Ao final da carreira estamos assim, então, ficamos com dois pontos altos sobre o primeiro, dois sobre o último e um pra cada um aqui no meio, dando um total de 10 pontos altos separados no meio. E no total da carreira inteira, 14 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha pra valer um ponto baixo, viro o trabalho e novamente vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto alto de base que eu tenho aqui. Agora, eu faço três correntes, viro o trabalho, no mesmo lugar faço um ponto alto e vou seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base até o penúltimo. E no último vou fazer dois pontos altos. Ao final da carreira fiquei com um total de 16 pontos altos, distribuídos da seguinte maneira, dois sobre o primeiro, dois sobre o último e nos pontos do meio fiquei com um total de 12 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou seguir trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base. Fiz os pontos baixos, agora, vou fazer três correntes pra valer o ponto alto, viro o trabalho. E aqui nessa carreira, pessoal, nós não vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Agora, eu já vou aqui, ó, pro próximo ponto de base fazer o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto baixo de base. E vamos ficar com um total de 16 pontos altos. Pronto, agora, vamos fazer uma corrente, viro o trabalho e vamos trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, trabalhei aqui um ponto baixo pra cada ponto de base. Agora, eu vou vir aqui, ó, sobre esse último ponto alto que a gente trabalhou, pegando na lateral e vamos fazer dois pontos baixos. Feito isso, vamos fazer 12 correntes. Feito as 12 correntes, vou vir aqui, ó, naquela primeira carreira de pontos altos que a gente fez e bem no alto aqui do primeiro ponto alto desta carreira, vamos prender com ponto baixo. Ficando assim, ó, naquela primeira carreira de pontos altos que a gente fez e bem no alto. Ficando assim, ó, naquela primeira carreira de pontos altos que a gente fez e bem no alto. Ficando assim, ó, ok? Agora, nós vamos trabalhar sobre essas 12 correntes. Vou vir aqui sobre a primeira corrente, faço um ponto baixo. Na próxima, faço um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Então, trabalhamos aqui três pontos baixos. Venho na próxima, trabalho meio ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. Então, trabalhamos dois meios pontos altos. Agora, na próxima correntinha, vamos trabalhar sobre ela dois meios pontos altos. Então, um... E dois na mesma correntinha. Dois meios pontos altos. Na próxima corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Um... Dois. Na próxima, dois meios pontos altos. Na próxima, eu trabalho um meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Ficando assim, ó. Então, a sequência foi. Três pontos baixos separados. Dois meios pontos altos separados. Dois meios pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Dois meios pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Um meio ponto alto sozinho. E dois pontos baixos sozinhos. Agora, vamos vir aqui sobre esse primeiro ponto baixo. O que a gente fez na lateral do ponto alto. E fecha com um ponto baixíssimo. Aí, a gente já pode cortar o fio. Depois de cortar o fio, eu já fiz aqui os arremates. Depois, peguei o fio marrom e amarrei sobre o ponto baixo que está sobre o segundo ponto alto da carreira de pontos altos. Aqui, eu tenho o primeiro escondidinho. E aqui, o segundo. Então, em cima dele tem um ponto baixo. E nele, eu amarrei o barbante marrom. Agora, eu busco uma laçada e busco mais uma. Aqui, formei o primeiro ponto baixo. Vou seguir trabalhando pontos baixos, um pra cada ponto de base, até completar 13 pontos baixos. Feito os 13 pontos baixos, ficou assim. Agora, é só esticar o fio e cortar. Depois de cortar o fio marrom, eu fiz aqui os arremates. Amarrei o fio branco sobre o primeiro ponto baixo marrom. Agora, eu vou buscar aqui uma laçada. Laço o meu fio. Vou pular o ponto de base à frente, venho no próximo. E sobre ele, vou fazer seis pontos altos. Tá? Pulo o ponto de base à frente, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Laço o meu fio, pulo o ponto de base à frente, vou no próximo e trabalho seis pontos altos. Laço o meu fio, pulo o ponto de base à frente, venho no próximo seis pontos altos. Laço o meu fio, pulo o ponto de base à frente, venho no próximo, que é o último, e faço um ponto baixíssimo. Prontinho, estiquei o fio e cortei. Agora, só falta fazer os arremates. Finalizada a nossa peça, pessoal, ficou assim. Esse é o resultado da nossa caneca. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, de compartilhar e se inscrever se você ainda não é inscrito. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!